Mais uma! É o Chão do Sabadão! Essa é a minha palota! Que eu vou ter esse mar! Morro de baixo pra cozinhar! Você vai ter que passar! É nesse nosso ruchê! A menina e o rapaz! É o bicho da cara feita! Mostrando como é que faz! Passa a botinha, passa a botinha! Quero ver você passar! Passa a botinha! Quero ver você passar! Quero ver você passando, tá com uma coitinha Quero ver! Passando, passando, passando Passando, passando, passando Passando, passando, passando Passando, passando, passando Agora vai baixando, vai! Bonitinho, achei comigo, Gera, vai! Vai, 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 baixando Que lindo! Vai, 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 passando Vai, 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 que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou Passando, passando Vai, 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 passando Passando, passando, passando Vai, 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 passando Bonitinho, achei com uma coitinha Vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou Essa aí passou É isso aí, bom É, esse aí meu padre eu acho Vai arrepentar com você agora Fui Vem que me ajudar A gente vai A gente vai Tchau Tchau Essa é a nova roca Que eu vou me ensinar O de baixo da gordinha Você vai ter que passar É na sinal, sou do Gerardo A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando o poder que faz Passa a pernão, passa a maquinha Quero ver você passar O de baixo da cordinha Passa a maquinha Quero ver você passar O de baixo da cordinha Passa a maquinha Quero ver você passar O de baixo da ron Agora eu vou sair Eu vou pago em pé Eu vou sair em norte Para ver o que vai Eu vou passar Vai, vai, vai Passando o baço da paixinha Vai, vai, vai Passando o baço da cinta Eu tô passando, vai, vai, vai que eu não meimou Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou Vai, 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 vai Passa também aí, Olívia, valeu Vai, 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 vai que eu não meimou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Quem gostou, bota bom o bracinho embaixo do carro